Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje eu vou estar aqui pra gravar pra vocês Dando dicas para essas provas Eu já gravei um vídeo desse Já gravei Mas eu vou gravar outro vídeo Então já se inscreve aqui no canal Ative o sininho, comenta e compartilha com todo mundo Que a gente está rumo a 150 inscritos aqui do canal Então bora fazer essa meta Pelo amor de Deus, bora chegar Que quanto mais a gente cresce, mais vídeo eu posto Mais tudo vai acontecer, né? Então se inscreve, ativa o sininho Comenta e compartilha, deixa o seu like É muito importante, solta a vinheta e bora lá pro vídeo Então, gente Bora lá, vou dar 5 10, não, 5 dicas De como fazer Para você aprender As suas provas, igual amanhã Eu tenho prova Então, primeira dica, primeira dica, primeira dica É a revisão A revisão é o teu milagre Revisão Revisão é o que vai ter na prova Revisão é o que vai ter na prova Segunda dica Segunda dica É ser uma pessoa que faz todas as tarefas Se você faz todas as tarefas Se você é comportado Se você é um anjo na sua sala Se você não briga Se você não vai dar a cara de ninguém Aí, a sua tia aumenta 2 ou 1 ponto Não é a sua prova Não é a sua prova Aí, tipo, tu tirou um 5 Aí, ela aumenta 2 pontos Aí, tu fica com 7 Tu fica com a média Não, tu fica... Tu não fica na média Tu fica... Tu tirou uma nota boa, entendeu? Terceira dica É você É... Quarta dica É você ser uma pessoa É... Vamos ver aqui A quarta dica É você sentar no frente Na frente Não atrás Porque lá atrás é, tipo... É... Um ônibus Que tá carregando mais de mil gentes E tá todo mundo conversando Um ônibus escolar E na frente É um anjo Na frente é assim Todo mundo dormindo É um anjo Quinta e última dica É o quê? É você Sempre... É... Não, sempre Mas se eu não for desistir Pra você estudar muito O certo é você estudar É... Reler o texto Reler Se for história É a pior matéria desse Brasil Que eu não gosto Você vai estudando, estudando, estudando Estudando, estudando Relendo o texto Várias vezes Mais ou menos de dez Ou cinco vezes Que aí tu entende Tu entende Tu entende E tu tira uma nota boa Tipo nove Um oito Um dez Algum desses três Então esse foi o vídeo Espero muito que você Um gostoso Beijão Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau